Pessoal, a próxima questão que a gente vai fazer é uma questão que tem a cara do Enem, que não vai pedir diretamente um conteúdo decoreba, ele vai pedir que você conheça a respeito do assunto e jogue esse conhecimento em cima do problema que ele está propondo para você. Então, raciocinar em cima da teoria aplicada com a prática é importante para você resolver a questão de qualquer prova. Então, a questão fala o seguinte, a análise do líquido coletado pelo aparelho bucal de certos pulgões que inseriram no caule de um feijueiro adulto revelou quantidades apreciadas de açúcares, além de outras substâncias orgânicas. Plântulas de feijão recém-germinadas que se desenvolveram sobre o algodão umedecido apenas com água sob iluminação natural tiveram seus órgãos de reserva alimentar, folhas primordiais modificadas, sugadas por outros pulgões. A análise do líquido coletado dos aparelhos bucais desses pulgões também revelou a presença de nutrientes orgânicos. Então, tinha um pulgão, como ele fala aqui, que inseriu o aparelho bucal num caule de um feijueiro adulto e a outra é plântulas de feijão recém-germinadas, que se desenvolveram sobre o algodão umedecido. Os resultados dessas análises indicam que pulgões que sugaram feijueiro adulto e os que sugaram as plântulas recém-germinadas inseriram seus aparelhos bucais respectivamente no... Então, feijueiro adulto, substância orgânica, produto da fotossíntese, como tem ali, por exemplo, ele sugando a glicose, ele está colocando o aparelho bucal onde? No fluema. Agora, para o vegetal recém-germinado, essa recém-germinação, esse desenvolvimento inicial, se faz parte de uma reserva nutritiva que está presente em uma estrutura que vai possuir os nutrientes iniciais para esse desenvolvimento inicial que está acontecendo, que é o quê? o cotileto. Então, a gente tem a opção correta, a letra E.